Olá, Copyright! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento. Nesse vídeo agora vamos falar sobre as histórias que vendem. Bom, eu quero apresentar para você uma forma de contar a história que é chamada de Jornada do Herói. Essa Jornada do Herói foi criada por Joseph Campbell e você encontra essa história bem detalhada no livro O Herói de Milfaz. Eu vou deixar este livro também aqui como bônus para você. Joseph Campbell, ele encontrou uma fórmula de contar a história capaz de envolver as pessoas. E essa forma dele contar a história foi adotada por Hollywood. E esse é um dos motivos pelos grandes sucessos de bilheterias dos filmes que são criados. Você pode perceber que quase todos os filmes, eles têm o mesmo esqueleto. E aqui eu vou mostrar para você em detalhes, dando uma explicação de como funciona a Jornada do Herói. Hoje vamos analisar cada um dos passos e nos outros vídeos eu vou mostrar para você como utilizar a Jornada do Herói para você contar a sua história e encantar a sua audiência e vender o seu produto. Vou deixar também alguns exemplos de vídeos onde alguns produtores eles estão contando as suas histórias para que você possa tirar inspiração. Ok? Então, primeiro vemos aqui o mundo comum. Depois, o chamado para a missão ou o chamado para a aventura. Temos aqui a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, aprovação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição, o retorno com o Elixir. Esses são os passos para você contar uma história envolvente, capaz de gerar conexão imediata com a sua audiência. Agora vamos entender cada um dos passos. Primeiro, o mundo comum. No mundo comum é o momento em que o público começa a se identificar com o herói e se envolver em sua trajetória, conhecendo sua personalidade, virtudes e defeitos. Ou seja, esse mundo comum é a vida normal que o herói está vivendo. Ele ainda não sabe que é o herói, mas ele está vivendo um dilema. Ele está enfrentando algumas dificuldades, ele está passando já por algumas provações, por algumas incertezas. E eu posso citar aqui vários exemplos, mas eu vou dar dois exemplos específicos para que você entenda com clareza. O primeiro exemplo é do filme Guerra nas Estrelas, quando Luke Skywalker está lá na sua vila, vivendo com seus tios. Ali ele está no seu mundo comum. E vai chegar um momento que ele vai receber o chamado para a aventura, o chamado para a missão. Mas, enquanto esse chamado não chega, ele está lá vivendo a vida dele tranquilo, trabalhando. Ele se torna um piloto de corrida. E ele só quer trabalhar, viver a vida dele, coisas normais. Ele não está pensando em fazer nada fora dessa rotina. Até que, de repente, aparece o que? O chamado para a aventura. Vamos lá. Esse chamado pode ser qualquer evento ou missão que tire o protagonista da sua zona de conforto e que tenha um apelo irrecusável. Então, Luke está lá na sua zona de conforto, vivendo a sua vida tranquila, ajudando seus tios. Até que aparece quem? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, ele vem agora ao encontro de Luke. E quando ele se depara com aquele androide, o androide está com uma mensagem da princesa Leia. E aí, quando ele assiste aquela projeção ao lado de Luke, ele chama Luke para a missão. Ele diz que sozinho ele não consegue, por causa da sua idade. E Luke Skywalker, rapidamente, ele se recusa. Então, já vemos aqui agora para a recusa do chamado. Então, ele está no seu mundo comum, vivendo a sua vida tranquila. Aparece alguém para chamá-lo para uma aventura, para uma missão. Ele vai recusar, que foi exatamente o que Luke Skywalker fez. Ele disse, não, eu estou vivendo a minha vida aqui tranquila, eu estou ajudando os meus tios, eu não posso ir nessa missão. Eu não quero me meter nisso. Ele não gostava do inimigo, no entanto, ele não estava a fim de entrar nessa aventura. Então, ele recusa o chamado. Essa recusa pode acontecer por resistência. Essa resistência pode ocorrer por medo, por insegurança e obrigações que o mantém em seu mundo comum. Como nesse caso de Luke, era o que? Ele queria estar ali ao lado dos seus tios, cuidar dos seus tios e não queria se envolver. Além do próprio conflito interno diante de uma decisão tão importante. É necessário eu deixar aqui claro para você que, muitas vezes, essa luta, esse inimigo, pode estar dentro da mente da própria pessoa, do próprio herói. Não é necessário acontecer alguma coisa externa. Pode ser um conflito interno que impede ele de aceitar o chamado para sua missão. Então, por muito tempo, ele vai ficar ali relutando. É um conflito interno. Vai vir esse chamado. Ele vai entender que a vida que ele está vivendo ali não é satisfatória. Ele precisa... Ele sabe que tem algo melhor esperando por ele. Ele sabe que ele tem potencial para algo a mais. Pode ser uma pessoa que está trabalhando em um determinado emprego, mas que está insatisfeito. Mas ele continua ali. Ah, eu só tenho isso aqui, só tenho isso aqui, então não posso sair, não posso sair. Mas ele sabe que existem outras possibilidades. Existe dentro dele um potencial, mas ele ainda está preso. Então, ele fica naquela insegurança. Então, ele pode recusar o chamado a algumas oportunidades que possam aparecer. Até que vai chegar um momento do encontro com o mentor. Perceba que, nesse caso de Luke, ele já tinha... Ele teve um encontro com o mentor, com Obi-Wan Kenobi. Mesmo assim, ele recusa o chamado. Só que, algo acontece, algo acontece, que praticamente obriga o herói a sair da sua zona de conforto. No caso de Luke Skywalker, foi o quê? O Império vai lá e mata os tios de Luke Skywalker. Isso faz com que ele se revolte e queira agora sair da sua zona de conforto. E ele aceita o chamado para a missão, para essa aventura, essa nova fase da sua vida. O encontro com o mentor. É aí que entra a figura do mentor, que representa a autoridade e moral da história. E oferece apoio ao herói para enfrentar o desafio à frente. Agora, Obi-Wan Kenobi, ele como mentor, ele se encarrega de treinar Luke Skywalker, prepara ele para que ele possa lutar contra o Império. Perceba que é um esqueleto aqui, tudo que eu estou falando aqui é exatamente a forma como o filme está ocorrendo. Agora, eu vou finalizar aqui cada uma dessas etapas e depois eu vou voltar em cada uma dessas etapas e vou dar exemplo de outro filme. E você vai ver que BAT é uma fórmula, é um esqueleto e eles vão apenas preenchendo cada uma dessas etapas. Vamos lá. A travessia do primeiro limiar. Na verdade, a travessia pode ser a descoberta de um segredo, uma mudança de perspectiva ou mesmo um item ou habilidade adquirida. Então, ele já tinha a força dentro dele, mas ele não sabia como utilizar. Então, agora, ele vai passar por essa travessia do primeiro limiar e Obi-Wan treinando ele, ele vai conseguir movimentar alguns objetos somente com o poder da sua mente. Então, aqui é onde o herói começa a descobrir algumas habilidades. Em alguns filmes pode ser o encontro de uma varinha mágica, pode ser uma espada que vai lhe dar poder, pode ser um mestre, um sábio que vai lhe ensinar algum segredo, vai lhe ensinar a usar uma magia. Se você seguir aqui o filme de Harry Potter, você vai ver que é a mesma coisa. Ele está lá no seu mundo comum, eu não lembro muito bem toda a história dele de Harry Potter, mas Harry, ele era o que? Um garoto comum, não tinha superpoderes, mas você vai ver que seguindo esse mesmo script, Harry vai conseguir se tornar um dos maiores, eu vou dizer assim, um dos maiores bruxos, mesmo ele sendo um garoto normal. Ele passou por todas essas fases. E aqui na travessia do primeiro limiar, ele começa a utilizar as suas habilidades, o poder da força. E aqui vem provas, aliados e inimigos. Essas pequenas provações têm a função de preparar o protagonista para os grandes desafios que o aguardam e podem vir na forma de acidentes, inimigos, armadilhas, imprevisto de todo tipo. Então, ele agora, ele vai naquela missão de libertar a princesa Leia e ele consegue ter êxito e acelerando todo esse processo, para o vídeo não ficar muito longo, Loki, ele consegue se tornar o que? Um ícone, ele consegue se tornar um herói. Passa a inspirar milhares e milhares de pessoas da resistência contra o Império. Mas, para isso, ele teve que enfrentar várias lutas, desenvolver as suas habilidades e, na aproximação da caverna secreta, ele pode recorrer a um esconderijo ou simplesmente se refugiar dentro de si mesmo, pois a ideia é rever seus dilemas e enfrentar novamente os medos que rondam a sua mente. Ou seja, ele vai ter aquele encontro com Darth Vader, ele vai lutar contra Darth Vader, vai perder a sua mão. Então, perceba que o herói, ele também tem as suas fraquezas e quando o herói, ele mostra as suas fraquezas, ele também gera uma conexão maior com a audiência porque as pessoas olham para ele e passam a sentir a dor do herói. Então, ele vai passar por um momento de muita aprovação onde as pessoas vão olhar para ele e vai ver os desafios que ele está enfrentando. Geralmente, ele enfrenta um inimigo muito poderoso ou passa por um conflito interior avassalador que abala aprofundamente seu estado físico e mental. Quando Luke descobre que Darth Vader é o pai dele, então, esse é um choque muito forte para ele. É um conflito interior agora. Imagine o que se passa na mente dele, saber que o seu principal inimigo é o seu próprio pai. Como é lutar contra o seu próprio pai. Então, o herói, ele enfrenta esses conflitos internos. A recompensa. O prêmio final pode ser um título, um objeto precioso, uma reconciliação, uma nova habilidade e qualquer outro elemento de valor que você puder imaginar. Então, Luke, ele se tornou um grande herói. Depois de todo esse processo de provação, você percebe que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E Luke, ele consegue dar a volta por cima. Então, olha só, o caminho de volta. Geralmente, esse retorno acompanha reflexões profundas sobre a experiência vivida e é tomado por sentimento de missão cumprida e reconhecimento. Então, você vê que os novos membros da resistência tinham Luke como um ícone, como um grande herói. E isso foi algo que ele conquistou através de toda a sua trajetória, através de todos os desafios, através de toda a sua luta. Nós encontramos também, mais à frente, Luke, ele tendo um encontro com Yoda. Yoda mostrando para ele como ele pode desenvolver essas habilidades. Então, perceba que, para o herói verdadeiramente se tornar o herói, primeiro ele tem que sair do seu mundo comum, ele tem que enfrentar os desafios, desenvolver novas habilidades. E mesmo depois de desenvolver essas habilidades, ele vai para o momento de maior provação, aonde pode ser um inimigo oculto, pode ser um inimigo dentro da sua própria cabeça, ou pode ser um inimigo externo. Ele vai lutar contra esse inimigo, ele vai vencer. E em alguns filmes, ele vai ter a recompensa, vai ter o reconhecimento, vai ter a garota que ele ama ao lado dele. E aqui vem a ressurreição. Aqui é o ponto mais alto da história. É aquela última batalha em que o inimigo ressurge, quando mais ninguém esperava, por isso nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, família, enfim, seu mundo comum. Se ele perder, todos sofrem. Foi justamente o que aconteceu no último filme, onde a guerra estava praticamente perdida, todo mundo seria destruído, e Loki, mesmo sem ele estar presente, ele conseguiu fazer uma projeção dele, e ele luta contra o inimigo, enquanto seus amigos escapam pelo fundo da caverna. O retorno com o Elixir. Chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso, conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos, além de ficar muito claro para todos, que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Isso nem sempre acontece dentro de um filme, porque às vezes eles mudam a narrativa, mas basicamente é isso que acontece. Em vários filmes você pode ver que é justamente dessa forma. Aqueles que não deram apoio ao herói, que duvidaram dele, que criticaram, no final geralmente são punidos. bom, a internet caiu aqui, mas vamos continuar. Agora, olha só, se eu pegar aqui, se eu pegar aqui esse script e adaptar para o filme Matrix, o mundo comum. É onde Neil, ele está lá vivendo a sua vida comum, ele não sabe de nada, ele não sabe que está dentro da Matrix, que ele é controlado pelas máquinas, ele trabalha de dia em uma grande corporação, e à noite ele é um hacker. Então, ele está ali no seu mundo comum, vivendo a sua vida comum, até que aparece o que? O chamado. Ele está lá no computador e de repente alguém começa a se comunicar com ele. Era Trinity. e aí ela dá para ele algumas instruções, pede para ele seguir o coelho branco e chegar a alguns dos clientes dele para comprar algumas, acho que era algumas fitas. E aí chama ele para ir para a balada, diz que ele estava muito, a aparência dele estava muito feia, ele precisava sair para se distrair, e aí ele recusa, ele recusa esse chamado e de repente ele percebe que no ombro da mulher tem a tatuagem de um coelho branco. E aí ele resolve ir até a balada, naquela balada ele tem um encontro com Trinity. Trinity fala a ele sobre a Matrix, fala um pouco sobre o conflito que ele está vivendo e aí marca aquele encontro com o Morfeu. Você vai perceber que em um determinado momento Neil ele recusa o chamado quando ele entra dentro daquele carro que é uma das integrantes pede para ele levantar a camisa e coloca uma arma praticamente na cabeça dele e ele quer descer do carro, ele quer voltar atrás. Só que aí ele acaba sendo convencido por Trinity e ele permanece no carro e ele vai ter um encontro de quem? Do mentor, o Morfeu. Ele tem um encontro com o Morfeu e aí o Morfeu oferece aquelas duas pílulas a ele e ele aceita aquela que mudou completamente a sua vida. Aqui vemos a travessia do primeiro limiar. Então, nós vemos o que? Neil agora ele desenvolvendo uma nova habilidade. Agora Neil ele passa a viver a sua vida verdadeiramente. Só que tem provas, tem aliados e tem inimigos. E aí ele vai começar agora a lutar contra os agentes. Tem as sentinelas. A aproximação da caverna. Ele pode recorrer ao esconderijo, simplesmente se refugiar. Então, perceba que naquela luta contra Smith lá na estação de metrô, aquele ali é uma das maiores provações que ele enfrenta ali, o seu maior inimigo. E de repente ele é atingido por Smith e todos desacreditam, pensam que ele morreu. Até que ele vem para a ressurreição. A recompensa, o prêmio final, pode ser um título, um objeto precioso. No caso dele era o que? Ele era o escolhido e Trinity estava apaixonada por ele. E ele consegue vencer Smith. Ele ganha aquele super poder. E ele ganha a admiração das pessoas. As pessoas começam a acreditar mais nele, que verdadeiramente ele é o escolhido, que ele vai cumprir a profecia. Então, a ressurreição, ele morre. Verdadeiramente, ali no filme, ele morre. E ele ressuscita. Esse foi o ponto mais alto da história, onde as pessoas pensavam que estava tudo perdido, que ele não era o escolhido. E de repente, ele ressuscita, mostrando que sim, verdadeiramente ele era o escolhido. E o retorno com o Elixir é ele agora, além de estar super poderoso, ele está agora com a garota que ama ele e que também ele a ama. Então, nós podemos ver aqui que, se você pegar aqui esse script que Joseph Campbell, ele criou, todos os filmes, praticamente todos os filmes, eles baseiam nisso aqui. Muda os personagens, muda o cenário, mas quando você vai ver, é praticamente a mesma coisa. Isso aqui, você pode colocar qualquer filme aqui. Você assiste o filme e depois você vai colocando aqui. Super Homem, Homem-Aranha, enfim, todos. Veja só, Homem-Aranha, onde Peter, ele estava no seu mundo comum, vivendo a sua vida ali comum, apanhando na escola, sendo perseguido, sendo humilhado, até que algo acontece, que é a aranha picar ele e ele receber essas novas habilidades e aí desenvolve toda essa mesma narrativa. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar... Volto à internet. Eu vou deixar... Vou deixar para você esse script aqui, por baixo da aula e nos próximos vídeos, você vai ver como aplicar isso aqui, porque isso aqui não é utilizado apenas para filme. Eu falei aqui sobre filme, porque o intuito aqui é o quê? Mostrar que existe uma narrativa por trás, por trás de todo filme e é esse o motivo, é esse o segredo para fazer com que as pessoas, elas... enfrente filas e elas paguem para ir assistir um filme no cinema, que elas... Antigamente, locavam fitas, compravam, enfim. Porque existe uma fórmula para contar histórias envolvente que atraia a atenção das pessoas, que atraia a atenção das pessoas e faça com que elas sintam desejo de assistir ali o filme por completo, ler o livro, ler uma página de venda, assistir um vídeo de venda, seja lá o que for que você esteja vendendo, existe uma fórmula para você contar a sua história e atrair mais clientes e fazer mais vendas. E no decorrer desse treinamento, você vai aprender como fazer isso passo a passo. Aqui você já tem o modelo de como contar a história. Agora, no próximo vídeo, você vai aprender como utilizar esse modelo para contar a sua história. Você vai adaptar para a sua história, para vender o seu produto, para vender o seu serviço. Espero que você tenha gostado. qualquer dúvida, deixa por baixo do vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.